A Tainha Miúda Quando o banho de vindicar A caça com o urubu Resolveram se casar Fui lá no vero peso Fomi açaí, bomba para Carimba é de Belém É do meu grão para Carimba é de Belém É do meu grão para A Tainha Miúda É pratiqueira Caranguejo pequeno é sarará O siriço anda na maré seca E o boto aparece no luar É Matinta Pereira Que vem lá de Curunçá Eu tirei a panemeira Tomando banho de vindicar A caça com o urubu Resolveram se casar Fui lá no vero peso Fomi açaí, bomba para Carimba é de Belém É do meu grão para Carimba é de Belém É do meu grão para A Tainha Miúda É pratiqueira Caranguejo pequeno é sarará Carimba é de Belém O siriço anda na maré seca E o boto aparece no luar É Matinta Pereira É Matinta Pereira Que vem lá de Curunçá Eu tirei a panemeira Tomando banho de vindicar A caça com o urubu Resolveram se casar Fui lá no vero peso Fomi açaí, bomba para Carimba é de Belém É do meu grão para Carimba é de Belém É do meu grão para A Tainha Miúda É pratiqueira Caranguejo pequeno é sarará O siriço anda na maré seca E o boto aparece no luar É Matinta Pereira Que vem lá de Curunçá Eu tirei a panemeira Tomando banho de vindicar A caça com o urubu Resolveram se casar Fui lá no vero peso Fomi açaí, bomba para Carimba é de Belém É do meu grão para Carimba é de Belém É do meu grão para